Quando alguém retorna para o Evangelho, o nosso nome ou o nome daquela pessoa é reescrito no livro da vida? O que você acha? Sim ou não? Deixe o comentário para nós aí embaixo, porque eu quero ouvir de você, saber de você a sua opinião. É tradição um pastor ou um líder pedir que o desviado ou afastado da igreja, com as mãos levantadas, repita as seguintes frases. Senhor Jesus, acenda o meu nome no livro da vida. Prometo ser fiel e aí vai. As frases, cada pastor, cada líder pede para falar de uma maneira. Segundo o ensino no meio cristão, existe um livro denominado o livro da vida, em que ao convertermos, o nosso nome é escrito lá. E acredita-se que, ao desviarmos, imediatamente esse registro é apagado e aceso quando retornamos ao seio da igreja. Isso está em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Mas afinal, será que isto é verdade, segundo a Bíblia? Lendo as escrituras, meus irmãos, podemos descobrir que Deus já conhece o vencedor e que jamais apagará o nome que, na verdade, já está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. E que tudo vai se cumprir e, no grande dia, esse nome vai ser apagado. Olha o que diz a palavra de Deus. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá a perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Apocalipse 17, versículo 8. João aqui está fazendo menção aos enganados pela besta, ou seja, os que não venceram. O nome de cada escolhido já foi escrito desde a fundação do mundo. E no plano de salvação, Jesus veio resgatar os escolhidos. Por isso que na Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porém, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 5. E no grande dia, aqueles que não foram salvos pelo Senhor Jesus, que não andaram segundo os mandamentos do Senhor Jesus, terão seus nomes apagados. Porém, aqueles que andaram na presença do Senhor, serão vestidos de vestes brancas, e andarão com o Senhor Jesus, e seus nomes estarão escritos lá, e não serão apagados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, me siga que eu te sigo de volta, e vamos juntos levar as verdades do Evangelho. Um grande abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.